Música 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 E aí mano, quem que fala é o Facundo mais uma vez aqui, bem-vindo a mais um vídeo de paradins, dessa vez a gente vai jogar vai jogar um carroça escota, caralho Isso aí Nossa, que tiro Só não vai fugir Deixa eu subir em cima Ué? Consigo mais subir em cima Caralho, tá dando pra subir em cima. Ah tá Ah, acho que eu não fui a subir mais em cima, não assustando não, viagem vem, vem Vem Lex, vem, você não é apelão, você não mata tanque, você não é flanco que mata tanque. Aqui tudo flanco que mata tanque nesse negócio aqui. Opa, destruiu. Isso é só flanco, isso flanco mata tanque. Chegado não, mata tanque. Cabeça do meu pau, velho. Toma duas torretas aqui, só empurrando a carroça aqui. Tem uns caras aqui, cadê? Cadê? Não, 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 só não vai fugir. Não, não tem como fugir mesmo. Deixa eu subir na carroça aqui de novo. Deixa eu colocar essas duas torretas. Por que? Porque se fica caio. Cara, mas que negócio sem graça, velho. Vai dar moral não? Deixa eu carregar minha arma. Tem um cara aí em cima. Tá aí caçando, velho. Tinha escutado ninguém. Até aí. Não tem problema. Não tem problema. Aí, pronto. Duas não. Pronto. Ó, tem um aqui em cima. Viu? Ó. Viu? 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 Eu vou dar ópera. Sempre vai com o time equilibrado. Ok? Mas que negocinho graça, hein, velho. Morri? Não, não morri. Puta que pariu, mano. Sou o pior. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. 600. Deixa eu pegar... Vou pegar uma coisa da outra vez. Aqui, né? Não tem graça. Eles tem quanto tempo? Uns 10 minutos? 10 minutos que ele tem? Sei lá, velho. Não sei o que dá de ficar jogando a caçola com o time fechado. Todo mundo só quer matar. Só quer matar. É isso, velho. Não. Não é sacanagem que você já faz na sua vida. Você vai e coloca uma aqui, ó. Os caras se esqueceram da torreta ali em cima. Ah, eles tem dois minutos. Cadê? Cadê? O que é isso, mano? Deixa eu tirar essa torre. Tem que ser uma torre de sem graça, velho. Olha isso, mano. Ah, tá lá na partida, hein, velho. Que tal. Eu acho que vocês não vai sair hoje, viu, velho? Então é uma notícia um pouco mais pra vocês. Que tal. Nossa, eu não foge. Tá fugindo por quê, amigo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica escondido, fica escondido, fica escondido o que eu tiver. Eu não vou pegar nada não, sem graça. Não tem como ele chegar na gente, a gente praticamente não parou. Fácil demais, velho. Tem que chegar aqui em 30 segundos, até em 30% chegando. Impossível! Eu vou pegar um negócio aqui, você pega aqui. Não deixa eles fugir não, entendeu? Não tem como ele chegar. É muito tirar, tirar não pode falar depois do jogo, né? Saca mais. Mas, o galerinha, o vídeo F foi muito fácil. Não sei porque eu gravei esse vídeo, na moral, não sei porque. O vídeo é esse, se você gostou, dá like, compartilhe, se inscreva. É isso aí, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Oh, louco. Tchau, tchau.